Uma das maiores falácias, das maiores burradas que as pessoas ficam repetindo, que me dá raiva, que você precisa parar de fazer agora, é olhar apenas para o seu topo de funil. O que acontece? O inbound marketing deu toda uma visibilidade, ficou popular, RD e tal, HubSpot, todo mundo falando, cara, produz conteúdo, produz conteúdo, produz conteúdo, isso vai te ajudar a aumentar vendas. Produz conteúdo ajuda a aumentar vendas? Ajuda. Só que você tem que ter a abordagem certa. Qual que é a grande burrada que o pessoal fica repetindo, que eu fico puto de ouvir isso e que você precisa parar de fazer agora? Quando a gente fala de conteúdo, tem conteúdo de topo, que é o conteúdo que você explora mais problemas, que você vai pegar como se fosse o início da jornada, pegar um cara que ainda não sabe muito bem o que você faz e que tem apenas uma percepção de que tem algo de errado com ele. Conteúdos de e-mail, que você começa a falar da solução e como que ele resolve o problema dele, e problemas de fundo, que você explica a tua empresa, explica case, referência, prova e tudo mais. Qual que é a grande cagada que fica todo mundo repetindo e fazendo e que não te ajuda a aumentar vendas? Foca no topo. Começa focando no topo. Vai começar uma estratégia de conteúdo? Foca no topo do funil. Cinco passos para sei lá o quê? Seis formas de resolver isso. Irmão, o que acontece? Qual que é o grande problema de você focar no topo? Quando você foca no topo, você vai trazer um cara que está completamente perdido. Você vai trazer um cara que está há seis meses de tomar uma decisão de compra. O cara ainda não tem nem consciência de que tem um problema. Você está despertando a consciência do problema dele. E aí, o que você faz? Você traz um montão de gente que não está preparado para comprar, que não está disposto a comprar. Então, você vai ter um esforço absurdo de trazer esse cara para depois que você trouxer ele, ficar o maior tempão nutrindo para que finalmente ele esteja pronto para comprar. Por que 90% dos projetos de inbound não funcionam, dão problema, não avançam, você desiste? Porque você fica investindo no topo. E se você não olhar para o restante do teu funil, você só traz gente interessada em resolver o problema, mas não interessada em comprar. O que você precisa fazer? Parar de fazer isso agora. Para de jogar o teu dinheiro fora. Para de desperdiçar o teu tempo. Tiago, nunca vou ter que fazer topo? Não. Em algum momento você vai. Mas antes de fazer isso, existem oportunidades muito melhores que se você explorar, você vai ter um resultado muito mais rápido, que vai te gerar mais dinheiro, mais motivação, mais vontade de ir à frente. falando nisso, falando em dinheiro, falando em prêmio, falando em benefício. Como é que está a tua participação no nosso programa de indicação? Você já gerou o teu link? Você já convidou os teus amigos? Você já trouxe gente que precisa, assim como você, alavancar resultado? Irmão, a gente separou uma combinação de... Eu não vou nem contar aqui, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo. Vai lá, confere. Participa do programa, porque tem muita coisa boa, incluindo, incluindo, vou dar um spoilerzinho, uma mentoria individual comigo. Tiago, tu tá maluco? Tô. Tô. A gente começou um movimento. A Growth Machine tá aqui pra mudar as vendas no Brasil. Não vou deixar a empresa quebrar. Eu tenho certeza que você tem um amigo com dificuldade que precisa desse conteúdo. Então, pega aqui, vai lá no programa, se cadastra, gera o teu link e vamos revolucionar o Brasil. Conto com você nesse movimento, conto com você nesse desafio e vamos pra cima.